E aí turma boa, voltei pra te ensinar 4 dobraduras de guardanapo para a Páscoa. Antes de começar o vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal, te espero lá no meu Instagram. E se você aprendeu e fez igual a mim, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Pego o guardanapo, abro, pego um dos lados e dobro até o meio. Pego o outro lado e também dobro até o meio. Passo a mão para vincar bem, pego uma das pontas e dobro ao meio. Formou uma faixa, dobro essa faixa ao meio e vinco para encontrar o centro. Pego a ponta do lado direito da faixa, dobro até o meio. Pego a ponta da esquerda e também dobro até o meio. Pego a ponta de cima do lado esquerdo e dobro até o meio. Vai ficar parecendo um balão. Pego a ponta direita, dobro até o meio. Eu vou sempre vincando com a unha. Pego a ponta do lado esquerdo e dobro ao meio. Seguro. Viro o guardanapo. Pego a ponta de baixo e dobro até a primeira marcação. Viro o guardanapo. Pego o lado direito e vou encaixar na dobra do lado esquerdo. Vou arrumando. Arrumo as orelhinhas. Coloco uma florzinha para fazer um charme. Resultado final. Pego o guardanapo. Abro. E posiciono na diagonal. Pego uma das pontas e trago até o centro. Pego a ponta oposta e também trago até o centro. Pego um dos lados e dobro ao meio. Pego um dos lados e também dobro ao meio. Dobro essa faixa ao meio. Vou arrumando e vincando. Pego uma xícara. Posiciono dentro dessa faixa bem no centro. Pego uma das pontas e passo por dentro da asa da xícara. Pego a outra ponta e passo por dentro da asa da xícara. Cruzando as duas pontinhas. Vou arrumando as orelhinhas e apertando o guardanapo em volta da xícara. Arrumo e esse é o resultado final. Pego o guardanapo. Abro. Posiciono na diagonal. Pego uma das pontas e levo até o meio. Pego a ponta oposta e também dobro para o meio. Pego um dos lados e dobro ao meio. Vai ficar uma ponta no lado esquerdo e uma ponta do lado direito. Venho para o meio do guardanapo e vou franzindo. Pego as orelhinhas e trago para o centro. Arrumo o guardanapo. Coloco um porta guardanapo. Arrumo as orelhinhas e o franzido embaixo. Esse é o resultado final. Pego o guardanapo. Abro ao meio. Posiciono na diagonal. Pego uma das pontas e levo até o centro do guardanapo. Pego a ponta oposta e também trago até o centro do guardanapo. Pego um dos lados e dobro até o centro. Pego o outro lado e dobro até o centro. Pego um dos lados e dobro por cima do outro. Passo a mão para vincar. Vai ficar uma ponta no lado esquerdo e uma ponta no lado direito. Dobro essa faixa ao meio. Cortei um pedacinho de sisal. Envolvo o guardanapo. Amarro. Faço um lacinho. Coloco uma florzinha para dar um charme. Abro a parte de baixo do guardanapo. E arrumo as orelhinhas. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho